Se você está aí sozinho em plena madrugada E eu também estou aqui à toa, sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor e está maluada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, eu fico de vontade de me encontrar Se eu oro, o clima, tudo que vim dar pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se abre, sai da solidão Sabe nos armar, vou entrar, se apaixou, o amor e o prazer Se você perdeu o seu amor e está maluada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada E de repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, eu fico de vontade de me encontrar Se eu oro, o clima, tudo que vim dar pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se abre, sai da solidão Sabe nos armar, vou entrar, se apaixou, o amor e o prazer Se acaso isso acontecer, eu fico de vontade de me encontrar Se eu oro, o clima, tudo que vim dar pode ser pra valer